E eu só tenho a agradecer ao Minuto de Rap e principalmente, eu não vou cansar de falar isso, principalmente eu tenho a agradecer ao Daniel Garnetti, porque sem ele eu não teria começado a postar, sabe, sem ele motivando a... fazendo essas análises, né, no canal dele. Também tenho análises das minhas músicas no canal dele, a gente tem aula nas egrégoras segunda, terça e quarta e conforme as aulas vão evoluindo, né, a gente vai trocando ideia e conversando, sempre é um conhecimento novo que o Daniel traz pra gente, uma música diferente, um livro, sabe, uma poesia, um filme, uma série, um documentário diferente, sabe, é sobre rap, mas ao mesmo tempo pra você não ficar saturado, sabe, desse mundo. Porque eu acho, pelo menos o que eu sempre tento passar, assim, que é um trabalho, mas que você se divirta fazendo, sabe. Você vai surtar, sim, você vai ter suas crises escrevendo e compondo, mas é... Se você não tá aqui fazendo porque você gosta, sabe, se você não tá aqui porque você ama fazer o que você faz, então você não vai conseguir continuar, sabe, porque exige muito de você, exige muito da sua... da sua força de vontade de querer continuar ou não, da sua força de vontade de botar a sua cara a tapa, sabe. E a jornada do MC, ou a jornada do MC egrégora, mas o curso em si, o jornada do MC, ele ajuda você a relaxar, mas faz você sonhar com os pés no chão, sabe. Ele te motiva e eu não tô falando só do curso, né, é o curso e o Daniel, né. E te motiva a seguir no sonho que você quer com os pés no chão. Então, tipo assim, olha, você quer, tudo bem, mas vamos focar na sua letra. Depois vamos focar no seu flow, vamos focar no seu planejamento de carreira. Você já sabe o que é uma distribuidora, vamos subir nas plataformas, vamos fazer um cadastro no ECAD pra poder, em alguma associação, sabe, pra poder oficializar suas letras, né, registrar, cadastrar suas letras. E são muitos passos, sabe, de que normalmente alguém que estaria entrando agora no mundo do rap, no mundo da música em geral, sabe, não teria conhecimentos, não saberia. E o Daniel vem trazendo isso pra gente, abrindo, sabe, chaves, travando chaves e abrindo caminhos, assim, que a gente não teria a menor noção se não tivesse um mestre guiando, né, um mestre de cerimônias guiando a gente. Então, eu sou extremamente, extremamente grata ao Daniel e ao todo o trabalho dele e ao apoio que ele faz na jornada. E também sou muito grata de ser amiga dele, né, que a gente já construiu essa amizade conforme os anos de... conforme os anos, conforme já parece anos, conforme os meses que a gente foi conversando, né, esse... lá na Egrégora, né, somos uma... a Egrégora vira uma família, sabe, quando você entra pra Egrégora e quando você se dedica, a Egrégora vira uma família e tem gente já ali conversando e trocando ideias com você, tem gente pedindo beat, tem gente mandando beat, tem gente pedindo uma opinião numa letra, tem gente te ajudando na tua letra quando você pede uma opinião, sabe?